Estamos de volta com o Namastê Entrevista, o Intuíção, chegando a Tularashi, Libra Sideral. Se por acaso você chegou aqui, saiba que tem um vídeo anterior, essa é a parte 2. Muito bem, então chegamos ao momento onde a questão da afinação e do grupo exige um processo, vamos chamar assim, social, de busca de um elemento essencial, certo? Então a pergunta é, em que medida essa percepção de afinação do grupo ajuda a pessoa a perceber como ela pode se afinar melhor na vida dela com as outras pessoas? Qual a experiência que vocês têm pessoalmente e de relatos das pessoas do quanto o Nada Yoga consegue transformar as relações delas para além da sessão de aula de música e tal? Como é que vocês vivenciam isso a partir das aulas que vocês dão? Primeiro eu acho que a respiração A respiração vai chamar muito porque traz essa questão, quando você respira para cantar ou quando você simplesmente faz os pranayamas, a respiração ali atenta, a consciência do presente, de você estar ali. Mais do que isso, quando você se afina, um dos pontos mais importantes é a escuta. Então antes de você fazer, você também está escutando aquela coisa dos ouvidos quânticos. Então quando você escuta e consegue fazer um som que entre nessa espiral e que se desenhe junto, em coletivo, E além disso, quando você faz música com outras pessoas, a relação entre as pessoas, a gente vê no final do curso, né? As pessoas começam a ficar muito à vontade na conversa, no compartilhar. E acho que isso é um dos pontos bem fortes, assim, nessa questão de compartilhar. Tem a ver com o fluxo energético também, né? Digamos que o som é a vibração e todo o nosso corpo é vibração. Estamos sempre vibrando. Então a gente faz esse curso com a intenção de alinhar essa vibração. A gente não vai cantar qualquer coisa em qualquer momento. Tudo tem o seu momento certo, o seu jeitinho certo de fazer. Então daí, essa vibração vai desbloqueando certos canais no corpo humano, falando mais internamente de cada processo. Mas isso se reverbera no externo, né? E isso é possível ver olhando a pessoa. Você olha a pessoa e é claro pra você como aquela pessoa chegou e como aquela pessoa vai embora do curso. É, a vivência que a gente teve em dois dias e meio de curso, agora em janeiro de 2009, lá em São Paulo, foi bem, bem, assim, acachapante, eu te diria. Quando é que vai ser lá em Iabela? Iabela vai ser dia 12, 13 de março. Isso, aproveitando que a gente tá em Libra e rola uns negócios, assim, como é que é o site de vocês, essas coisas, se a pessoa tá assistindo isso, sei lá, depois quando ele quer fazer esse curso, ah, quanto mais é o próximo? Qual é o Facebook, Instagram e etc de vocês? Vai lá na página do Facebook ou do Instagram, é Intuison. Esse som tem dois S ou um S só? Não, um S só. E o site estamos trabalhando, o site a gente ainda tá fazendo o site, então... Tudo dando certo vai estar na descrição do vídeo também, mas já tá aí por garantir. Ok. Então, espiral, espiral, espiral. Chegamos ao signo de escorpião sideral, onde a transformação e as cavernas e as sutilezas e aquilo que não é tão visível e místico, digamos assim, tem o seu lugar nessa nossa namastê entrevista de hoje. Queria convidar vocês a compartilhar um pouco o processo de transformação lá no Equador Vilcabamba e etc. dessa vivência xamânica, do nada yoga, do que seja, da transformação do seu campo vibracional, do seu campo sonoro, do seu campo prânico, do seu campo que seja. Como é que vocês, na experiência interna de vocês, viram de 2016 pra cá e continuam vendo, nesse momento, da prática de mantras e etc., esse aspecto da transformação e dessa dinâmica um pouco mais sutil? Acho que a prática sonora, a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, justamente vai acontecendo isso onde a gente chegou agora, que é a transformação. Primeiro acontece um processo de purificação, eu vejo que tem um hábito no meu cotidiano que não é agradável e vou buscar trabalhar isso com as práticas que eu escolhi, que é as práticas sonoras, as práticas do nada yoga, ou as práticas xamânicas. Então aí você, por um momento, você purifica a mente, purifica o seu campo magnético fazendo a prática. Mas isso não te garante que depois de um ou dois, três dias, o hábito não vai voltar e vai modificar novamente a sua mente e o seu campo magnético. Então, pra isso precisa de uma transformação. E a transformação, eu acho que se dá quando você permeia aquilo por muito tempo. Você vai permeando, 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 aquela vontade de realmente fazer a transformação na sua vida, no seu cotidiano, perceber que tem coisas que não te fazem bem. Então, é aí que se dá a transformação, é com a prática diária e constante dos ensinamentos, do nada yoga, e do som em geral. Eu sinto uma questão também do sutil que traz, porque o nada yoga, ele... A música em si, ela te traz um sutil também, né? A delicadeza, a... Simplesmente a paciência com ela e com você mesmo nesse processo, né? Porque não é fácil. Muitas vezes as pessoas querem aprender e vão se atropelando, né? No caminho. E isso é muito difícil pra pessoa, tem que ter muita compaixão, né? Nesse processo. E isso faz com que a pessoa, às vezes, não pratique todo dia, porque é mais difícil. Mas quando você começa a praticar aquilo mais constante, você começa realmente a ver esses detalhes, essas místicas que você tá falando, né? Esse sutil que tá por trás, na própria intenção da voz, como você coloca a intenção que você tá colocando naquele on, né? Eu acho que tem muito a ver a intenção. Muitas vezes eu já fiz mantra, que eu não fez uma grande diferença energética pra mim, assim, meu, eu sozinha. E já fiz mantras que foram muito, assim, transcendentais, porque eu sinto que muda a minha intenção também naquela prática. Então, já muda, assim, em relação ao que você tá fazendo, por quê, né? A intenção, ela é uma flecha, em um certo sentido, né? E agora chegamos a Sagitário Sideral, Danurashi. Que a gente tende a associar muito a ideia de transformação a escorpião. Mas, de fato, o que escorpião faz é o início da transformação. Sagitário é o caminho que você olha, depois que você, digamos, viu o tamanho da história, você fala, realmente, existe uma estrada aqui, né? Uma compostela aqui pela frente, que seja pra trilhar, né? Porque você já viu o tamanho do buraco lá, a escorpião, você saiu, olhou pra frente e falou, cara, tem uma maratona aqui, né? E como é que é o sadhana, a prática do nada yoga e etc., que vocês sentem que é parte da vivência de vocês? Envolve cantar mantra todo dia, uma hora, depende, e é assim, e é assado? Como é que vocês sentem na experiência de vocês e como vocês buscam, de alguma forma, incentivar as pessoas que fazem cursos a vocês em relação a essa prática do nada yoga como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e espiritual e etc.? Essa é a parte dura do processo, né? Quando a gente olha a estrada e fala, nossa, e agora? Esse é o caminho que tem que se seguir, que é um caminho que muitas vezes não é fácil, como a Gabirol estava falando. Tem muitas dificuldades nesse caminho, né? Mas sempre no final é positivo. E é isso que é a flecha, né? É isso onde a gente vai. A gente vai tentando tirar os obstáculos, né? Garnetcha, tirando os obstáculos pra chegar na nossa meta que é estar em mais harmonia. E obviamente pra você estar em mais harmonia, você precisa tirar as desarmonias, né? Então sim, é necessário a prática e aí cada pessoa vai ter que se conectar com o seu sada, né? Que é a sua prática diária. E normalmente o trabalho é de respiração, porque o nada yoga não acontece sem respiração. É necessário, porque a voz pra cantar precisa ter uma boa corrente de ar circulando pelo corpo. Depois sim, o canto de mantras, também tem pessoas que se identificam mais com os kirtans, então podem ser com os kirtans também. As notas da música clássica da Índia e as sonorizações em si. E se alguma pessoa tem algum instrumento específico, também vai trabalhar aquele instrumento, toca um violão, um sitar, uma flauta. Então é daí que vem o sada, né? Cada pessoa vai arquitetando o seu conforme for descobrindo o caminho. E o ideal é começar pouco a pouco, né? Nunca ir além do que se pode. Começa com meia hora. Deu certo? Vai pra uma hora, estende. Uma hora e meia, duas horas, três horas e assim vai. N horas. N horas, quantas horas quiser. Às vezes o dia até aumenta de hora. É, o dia inteiro, se quiser ficar lá cantando, não tem problema nenhum. Quanto mais, quanto mais melhor, sem dúvida. É, eu sinto um... Quer dizer, assim, que também... Quando você for tocar um violão, por exemplo, você não vai tocar o violão, Ah, deixa eu pegar... Você vai se concentrar, né? Você vai dar uma atenção diferente. Então, eu acho que também cada um, como participador, vai dando o seu sada na da sua forma, né? E pra mim, por exemplo, me ressona muito quando eu pego um tambor, né? Só escuto o som desse tambor. Ou faz... Canta enquanto tá lavando a louça, mas canta isso com essa intenção, Com essa atenção ao que você tá fazendo, realmente. Então, eu toco o violão, cada som, cada voz que você pode colocar, agregar, tirar, A magia de cada som, né? Essa atenção vai levar muito a esse caminho. Esse é o caminho. Dia a dia, nessa atenção. A gente chegou a citar aqui um pouco de alguns elementos do curso lá do Introdução ao Nada Yoga. E chegando a Capricórnio Sideral, uma estrutura, né? Firme, estátua, um ebereste e tal, uma cararache. A pergunta é, quais são, pra você poder expandir um pouco mais, né? O que que significa a parte do Pranayama? O que que significa a parte das músicas com o Saragama da... Da parte do... Me faltou a palavra agora. Oi? O Raga Yoga, né? É. A parte do que a gente, no geral, vai chamar de Jiragas, né? Do Raga Yoga. O que que é a parte do Thaka, Thakadimi, Thaka e tal, da parte da percussão, né? Quais são esses elementos que fazem parte desse curso de Introdução ao Nada Yoga, né? Explica um pouco as pessoas. Porque eu me surpreendi muito com a questão de o Raga estar dentro do curso. Não sabia que estaria. Entende? Então, acho que vale a pena a gente expandir um pouco essa apresentação. Certo. É, essa estrutura mesmo dos cursos funciona da seguinte maneira, né? A gente trabalha o Pranayama, que é a questão da respiração, né? Como já a gente tinha falado na pergunta anterior, é preciso estar muito atento à respiração. Porque a respiração é nosso... É como se fosse nosso combustível. A gente precisa encher o corpo de ar o máximo que a gente consegue para o som estar mais estável, né? Não é aquele som que carece de energia, carece de corpo, que fica bambiando, né? É um som estável, um som forte. Então, para isso é preciso bastante ar no corpo e ter o controle dele. Um controle muito sutil desse ar. Para isso, o Pranayama, que é o Pranayama, a tradução seria o controle da energia, né? O controle da energia através da respiração. Então, é um tema do curso. Outro tema é o... As técnicas de nada yoga com vocalização. Que a gente canta uma nota. A gente trabalha com uma nota, ou talvez duas. Mas fica muito tempo trabalhando as notas com as vogais, com o mantra OM. Então, a gente trabalha muito essa sonorização com uma nota. Que a gente chama de técnicas de nada yoga. Depois, as cadências melódicas. Que aí, pelo contrário, já é trabalhar mais os campos das melodias. Não ficar só em uma nota, mas de uma nota central, ir mais agudo, voltar para essa central, ir mais grave. E aí, trabalhando assim o campo das melodias, né? Que vai ser a parte do Raga. Que vai ser a parte do Raga. Então, para quem não sabe, Raga é a música clássica da Índia. E Raga significa como um tipo de improvisação. Um Raga é uma escala que você vai escolher. E essa escala está conectada com alguma hora do dia, ou com algum sentimento, ou com alguma emoção. E você vai trabalhar com essa melodia por um tempo de uma hora e meia, duas horas. Vai trabalhar com essas notas. Você não pode fazer outras notas que não sejam desse Raga específico, né? Existem muitos, muitos Ragas. É bem interessante. Em cima de uma mesma harmonia, né? Em cima de uma mesma harmonia. A harmonia fica sempre a mesma. A música da Índia não muda a harmonia, né? Ela é uma música modal. Em cima de um box, vocês já vão entender o que é isso no terceiro ou quarto. A gente chega lá. Vai ter uma vivência disso. Ela não muda a harmonia. Ela fica na mesma harmonia. E aí só a melodia é intercambiante junto com o Thala. Que é outro tema que a gente estuda no curso. Que é o ritmo, né? Thala é o significado de ritmo na Índia. Então a gente estuda tanto as bases rítmicas como alguns ritmos da Índia também. Que são ritmos belíssimos. Ritmo de 16 tempos, de 12 tempos, de 14, de 10, de 7, de 5. Eles têm uma variedade de ritmo impressionante. É muito incrível. Agora que o ritmo cósmico mudou e a máquina de serrar está lá fora fazendo o som de vocês ficar um pouco alterado. A gente vai fechar aqui esse e ir para o terceiro, onde a gente vai fazer aquário sideral e peixe sideral. Mas provavelmente com microfone para vocês conseguirem escutar alguma coisa. Que hora do almoço da galera ali já passou. Bom, então aguardo vocês na nossa terceira parte do Namastê Entrevista.